Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sou parte de tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Impressionante, infinito, ousado amor de Deus Deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Impressionante, infinito, ousado amor de Deus Música 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 Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Impressionante, infinito, ousado amor de Deus Música 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 Música